E aí, pessoal ligado na JustGamers? Tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo de GTA V Online, mais uma corrida. Dessa vez aqui é um skill test, é Impossible Bike, Parkour e bom, galera. Quem tá jogando aqui comigo é o Quinones, que é o piloto de fuga. E se vocês quiserem conhecer o canal dele, vai estar na descrição, beleza? Então, espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá. Nossa, meu olho combinando ali, ó. Que merda! Vou apostar aquele 100 só pra garantir os 10 mil do Vitor. Eu nem vou apostar, eu vou perder mesmo. Não me diga! Ou não, véi, às vezes é que você ia ganhar, véi. É difícil, véi, muito, muito. Nossa, é a moto do... Ah, é, bate. Todo mundo recebe a buzina, impressionante. Ah, essa aqui, peraí, essa aqui eu já fiz? Não, não lembro. Sim, senhor. É, eu acho que já, né? Exatamente. Acho que já, mas não tem problema, não. Vai de novo, véi. Vai, vai de novo. Ah, o Vitor caiu, véi. Arrancada! Porra, já quitou antes, cara. Ai, não. Ah, porra, morri antes de pegar o checkpoint, cara. Eu não me peguei. Eu não tô sozinho aqui, pelo menos eu ganho. Olha só! Eita, porra, que viagem, mano. Ah, eu não tô passando, véi. Que coisa ruim! Já me ferrei, já. Ué, ata. Nossa, senhora, hein. Quem tá passando aqui? Ah, essa aqui? Caramba. Tô eu. É o Ghetto Shoe. Nat Shoe! Ai, vai, pega. Ai, não, 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 restaura. Não, 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 não. Caralho. Caiu em cima o demônio, porra. Mas que que é isso, rapaz? Caralho, velho. Só caiu aqui em cima, ó. O cara conseguiu ali. Puta, vai cair. Porra, tem como dar um roll braise bonito ali. Ladrãozinho, seu ladrão! 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 Cai aí, cara. Cai aí, cara. Ah! Você é um ignorante. Porra, como é que vocês não chegaram aqui ainda? Eu tô lá em cima tentando dar um roll braise pra adiantar mais... Não, não morre não, não morre não. Meu dilema aqui. Ai, meu Deus. Olha o cara que tá agarrado aqui, ó lá. Você errou. Ah, essa aqui dá pra roubar mesmo. Você tava roubando. Aqui, quer ver? Aqui não precisa de gente pinar, não, ó. Ih, rei. Ó, 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 ó. Opa, consegui. Ai, não, 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 não. Caraca, velho. Que viagem. O cara caiu. Vamos lá, vamos lá. Ó, o cara conseguiu que ela é embaixo já, velho. Que puto. Tô louco, o cara acabou já. Você é maluco, é? Acabou, você tá doido? Véi, eu sou muito ruim nesses negócios. É sim. Freia. Ah, o cara chegou lá embaixo no checkpoint já, velho. Vai, filhão! Ah, velho. Não, não gostei disso aqui não, hein. Não devemos falar isso não. Nem. Ah, não, não. Para, tá de zoar comigo ali, né? Não tô conseguindo parar aqui em pé normal. O cara vai terminar em primeiro lá. É o asiático? Ah, no asiático não, velho. Pior que o asiático tem em último, cara. Pô, aqui não chegou aqui já, velho. Passei lotado. Não, cara! Para de bugar ali, velho. Ah, tô cansado, velho. Será que você tá tentando roubar direto já, velho? Isso é foda, hein. Eu sou ladrão, rapaz. Eu sou ladrão, não tem, velho? O cara acabou de chegar no checkpoint aqui. Não, ele já fez um tempo fácil já. Ah, então ele tá indo pro outro lado. Ó esse tempo, né? É, ué. Pô, vou roubar também. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! 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 Não! Não! Ah, peguei. Nossa, que cagada, velho. Daqui adiante eu não sei como que é o bagulho. Eu tô em segundo? Sim. Merda, aí você conseguiu cair aí ou não? Ah não, passei reto. Boa, valeu, valeu. Achei que eu tinha conseguido. Eu ia falar, porra, mas já... Passei erro, ó. Ai, meu Deus, não cai não, não cai não. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, não cai não. Isso, fiote. Muito bom. Ai, quase caí. Ai, não, eu caí. Porra, que feio que eu tô mandando essa corrida aqui. Eita, porra. Cai aqui em Gameplay. Cai, porra. Então, se você nunca vai bem, por que você cai bem nessa aqui agora? O cara acabou já, velho. Putz, velho. O que eu tenho que fazer aqui? Pergunta a eles. Quem foi que ele passou a informação sabe. Você sabe. Você não chegou a terminar essa corrida aqui, não? Não. Eu também iniciei lá naquela parte que eu tava tentando. Nossa, essa parte aqui é horrível, cara. Nossa, essa parte aqui é horrível mesmo. Putz, cara. É questão de você se jogar, cara. Quer ver? E vem uma bicha. Ah, aqui em Ones, porra. Eu te empurrei? Ah, imagina. Para com essa porra desses colasso, tá? O mocarinha saiu rodando de... Pega, pega, pega. Não cai não. Isso. Vamos ver, vou tentar. Ai, meu Deus. Tentar. Pô, essas pedras aqui ainda são bugadas, velho. Olha aí. Elas empurram pro lado. Ai, ai, ai. Nossa, é difícil. É muito difícil. Ah, tá de zoa, né? Peguei, 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 peguei. Boa, peguei. Agora é aqui, né? Essa partezinha aqui que eu vou ficar agarrado. Vai dar merda, vai dar merda. Não, não. Que merda isso aqui, cara. Agora vai, agora vai. Essa moto caída aqui é sua? Não lhe interessa. Não lhe interessa. Tem uma moto caída aqui, velho. Ah, não, quase, velho. Tá vendo aqui? O roubo nunca vai adiante. É, realmente. Dessa vez o seu roubo não vai compensar. Ai, não. Nossa. Agora eu vi o esquema boladão aqui. Pega, 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 pega. Boa. Agora tem que cair aonde? No chão? Ai, caramba. Tem que fazer um glitchzinho aqui agora, ó. Pega, pega. Cai em pé, cai em pé, cai em pé. Isso, moleque. Cai em pé. Nossa senhora. Onde é que tem que ir agora? Aqui. Eu ia só cair em pézinho lá de cima, fi. Ai, eu vou num lugar ridículo que agora eu vou morrer. Meu Deus, meu Deus, cuidado. Eita, eita. Ai, meu Deus. Ih, rapaz. Fiquei em cima da pedra. Conseguiu? Fiquei. Ah. Aí, você não roubou. Agora você vai conseguir, quer valer? Consegui. Nossa, agora tem outras pedras ali, pô. Então. Só embarrasado. Ih, olha lá. Acabei. Ah, moleque. Aleluia. Não, não caí não. Corrida chata pra caramba. Chata! Chata! Agora eu vou roubar, Juan. Presta atenção como se rouba. Ladrão! 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 Ah, gostoso. Fica bonito numa foto. Pô, vacilo, cara. Fiquei agarradão. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui hoje, infelizmente, vai ser menor do que o tamanho normal dos meus vídeos, né? Essa corrida não era tão grande, né? Por isso que acabou tão rápido assim. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.